Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabos, mano, nos trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje é papo reto, segunda-feira, começo de semana e boa semana pra todo mundo. Não sei que dia vocês estão vendo esse vídeo, se é hoje, se é amanhã, ou se é de manhã, de tarde, de noite, enfim, mano. Boa semana, boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo. E galera, só vou dizer uma coisa pra vocês, mano. Pause esse vídeo. Na real, não precisa nem pausar. Olha aí, mano, que dia que é hoje. Que mês que nós estamos. Já estamos no mês 9, já estamos em setembro, cara. Já estamos em setembro, passou quase nove meses do ano. Passou praticamente três quartos aí do ano, mano. Se parou pra pensar que ano que vem é a Copa do Mundo, cara. Ano que vem é a Copa do Mundo, o 7x1, mano. O 7x1 foi, já faz mais de três anos do 7x1, parece que foi no passado ainda, mano. E sei lá, mano, passou, mano, minha vida tá passando muito ligeira. Eu não sei de vocês, mas esse ano passou muito, mas muito rápido. O ano passado já passou ligeiro. Esse ano, então, mano, tá tipo um estralo de dedo, assim, passando ligeiro, assim. Desde que eu saí da escola, minha vida começou a andar de uma velocidade absurda. Meu pai sempre falou. Ele falou, ah, mano, curte a vida, assim, e tal, que o tempo passa rápido, né. Mas eu não dava muita bola, porque quando eu era mais criança, parecia que passava mais devagar, não sei. Parecia que demorava muito mais, sabe. Agora, mano, meu Deus. Tipo, vou piscar o olho e já estamos em desenho, sei lá. Muito ligeiro. Por isso que é legal eu sempre curtir, assim, em cada momento, porque a vida é curta demais, cara. E é isso, mano. Bom, como eu falei, estamos em setembro, é o mês que eu curto bastante, hein. Não é só porque é o mês do meu aniversário, mas tem aí o ferado, né, dia 7 de setembro, o ferado nacional aqui do Brasil. Também tem o ferado aqui do meu estado, que é dia 20. Enfim, mas é o mês que eu curto, sei lá, eu curto a vibe setembro, a primavera, e começa a primavera, né. É o mês que já tá perto do final do ano. Sei lá, me sinto bem nesse mês. Mas, infelizmente, aí, setembro é o mês, estatisticamente falando, né, é o mês que mais ocorre suicídios. Por isso que tem o setembro amarelo, né, que é prevenção ao suicídio. Aqui nem tem outubro rosa, que é prevenção ao câncer de mama, e outubro, em novembro azul, né, que é do câncer de próstata, se eu não estou enganado. E, enfim, manos, eu me sinto mal falando sobre esse negócio meio pesado, assim. Eu ia falar um vídeo sobre isso semana passada, já que eu vi um... O Caio gravou um vídeo falando sobre isso, na verdade, né, já faz uma semana ou duas, não sei. E eu achei interessante falar, né. Então eu ia fazer o papo reto semana passada falando sobre isso. Mas vocês podem ver que não teve papo reto semana passada. Porque eu ia gravar, eu tava gravando, só que, mano, não tava saindo, sabe. É uma coisa que dói, assim, eu me sinto mal falando. É uma coisa que dói em mim. E, mas, eu decidi falar hoje, porque sábado, mano, sábado eu fui entrar no meu Facebook, assim, de boa, né, como eu entro quase todo dia. Aí, eu entro lá e eu vejo muita mensagem, assim, pra uma garota. Muita, muita mensagem. Eu começo a ler as mensagens, eu já vi que deu ruim, né. E aí eu começo a ler as histórias, assim, mano, a garota, ela se suicidou. Ela foi na sexta-feira de noite, eu acho, que ela se suicidou. E eu fui ler, eu tava, eu entrei no sábado, né, comecei a ler muita mensagem lá. Ela tinha apenas 15 anos, muito, muito jovem. E ela estudava no meu colégio, cara, o colégio que eu estudei. Por isso que tinha muita mensagem lá de amigos meus, né, muita, muitos amigos meus no Facebook tinham ela no Face, conheciam ela. Então, eu comecei a ler muita, muita mensagem de familiar, de conhecidos, de amigos, tudo que é gente. Sério, eu li muita mensagem, eu, cada mensagem que eu li, eu, tipo, ficava mais, dá aquele aperto, assim. Porque é uma coisa muito foda, mano. Uma coisa muito pesada, tipo, você perder que seja um amigo. Um amigo, nossa, mano, perder um amigo deve ser muito fodido, cara, muito fodido. Imagina, então, perder um filho, cara. Imagina os pais, essa garota, perder uma filha de 15 anos, mais jovem ainda, cara. Acho que enterrar um filho deve ser a pior coisa que existe, mano. Mas, eu comecei a ler muita mensagem, muita mesmo. Tipo, mesmo que eu não, eu não conhecia ela pessoalmente, né. Mas, eu fiquei muito, muito abalado, sério, muito mesmo. Porque eu tenho essa coisa, mano, eu não importa se eu conheço a pessoa ou não, não importa se ela é do Japão, não importa se ela é da China ou se ela, não importa religião, sei lá, mano. Se ela tem uma história, assim, tipo, eu já, eu me emociono muito fácil com as coisas. E, tipo, de sábado, assim, mano, aí eu parei a pensar, cara, essa parada. E, de setembro, é foda mesmo, mano. Tipo, eu não achei, eu pensei, nossa, será que setembro realmente é o mês que mais ocorre suicídio, né. Claro que deve ser, né. Estatisticamente falando, era já. Só que eu, tipo, nunca conheço, nunca aconteceu muito esse negócio de suicídio, assim, de pessoas próximas a mim. Claro que essa garota não é tão próxima. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito abalado. Porque muitos dos amigos meus conheciam ela. E aí, para eu pensar, mas não sei se eu já contei para vocês, um amigo do meu irmão, ele morreu, ele se suicidou, na real não é comprovado que ele se suicidou, mas enfim, mano, vou falar. Ele morreu dois dias antes do Natal, de 2013, já faz quase quatro anos aí. Ele tinha 16 anos, né. O meu irmão já era bem amigo dele, mas não tinha todo aquele contato, sabe. O meu irmão foi um grande amigo dele, foi o melhor amigo quase, na infância, mas quando ele era um adolescente, perdendo o contato, né. Mas um outro amigo do meu irmão, falava muito com esse cara na época. E ele falou para o meu irmão que, tipo, ele já vinha sofrendo, assim, de depressão e tal. Já tinha pensado muita coisa sobre essas paradas mais sérias, né. E aí que, nesse dia, dia 23, foi no final de semana, esse amigo aí do meu irmão, ele foi acampar com o pai dele, num lugar, assim, que tem meio que um cânion, assim, digamos. E ele acabou caindo, né. Não foi comprovado, porque ele estava sozinho na hora, assim. O pai dele não chegou a ver nem nada. Não foi comprovado aqui que ele se jogou, né. Mas tem grandes chances, sim, realmente, ele pode ter caído, sim, mas tem grandes chances dele ter se suicidado. Já que, na época, como o outro amigo do meu irmão falou, ele já vinha sofrendo com isso. Já havia pensado muito em fazer isso. Então, tipo, é uma coisa muito séria, mano. Eu já fiquei, eu me lembro daquele dia, cara, eu fiquei muito triste, cara. O meu irmão, então, nossa, o meu irmão ficou muito, muito abalado. Porque eu era amigo do meu irmão, mas não estou amigo na época. Mas, tipo, não importa, cara. É um amigo, sabe. Tipo, imagina você perder um melhor amigo, um irmão, um primo. Sei lá, uma pessoa que você é muito próximo, um pai, então, meu Deus. Tipo, perder uma pessoa jovem, assim, tenho certeza que é pior, cara. Imagina você perder, que nem eu falei, os pais dessa garota, os pais do amigo do meu irmão na época. Tipo, perder um filho, mano, jovem. Isso é a pior coisa, cara. E não é por... Porque, mano... Eu vou falar em depressão, porque, tipo, depressão está diretamente relacionada com o suicídio, né, mano? Tipo, muito relacionada. Depressão é um bagulho muito, muito foda, mano. Um bagulho, tipo, filho da puta, mano. É, vou falar, mano. Vou falar, mano. Estou falando aqui no palavrado mesmo. Porque é mesmo, cara. Tipo, cara, não tem, mano. É tipo uma doença psicológica, assim, que afeta muito, mas muita gente. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo aqui, mano, deve estar passando por algum momento difícil da vida. Deve estar triste, já faz algum tempo, enfim. Deve estar pensando muita coisa. Muita coisa na cabeça aí. E, tipo, cara. Se você está pensando que você está com depressão, alguma coisa assim. Já fala com alguém, mano. Eu sei que é difícil. Eu sei. Eu já passei por um momento muito difícil na minha vida. Não chegou a ser tão grave. Mas, sim, já passei por momentos bem difíceis e, tipo, uma parada bem sinistra de falar até. Como eu falei, é uma coisa que até mexe comigo, assim, um pouco. Tipo assim, mano. A minha mãe, ela é... Ela já trabalha com psicologia, né? Ela já tratou muita gente, assim, que tem esse tipo de doença. Não só depressão, mas, enfim, doenças mentais, psicológicas, né? E é o seguinte, mano. E tem grau de depressão, mano. Que é literalmente incurável sozinho, entendeu? Você não consegue se curar sozinho. Você tem que contar com o juro de alguém. Seja do pai, do avô, do primo, do seu amigo, de um conhecido, de um colega. Mano, tipo, você tem que contar pra alguém. Claro que existem os estados, os estágios, na verdade, iniciais ainda da depressão. Que você mesmo pode conseguir fugir, assim, e tal, né? Mas, se você acabar piorando a situação, mano. Chega a um ponto que não tem como resolver sem contar pra alguém, mano. Então, cara. Sei lá, se você tá passando por um momento difícil da tua vida, cara. Quem tá me assistindo aí. Sei lá, mano. Fala pra alguém, cara. Mano, fala, cara. Porque, mano, pode chegar a um estado, assim, que você pode pensar que não pode chegar. Mas chega, entendeu? Chega, mano. É só olhar, tipo, o suicídio, cara. Pensa, mano. É uma doença psicológica que tem o poder, digamos assim, de fazer você próprio se matar, mano. Pra você ver o quão grave é essa porcaria, mano. Porque é uma desgraça. E outra, a sociedade é muito chata também, mano. Porque uma pessoa, quando sofre de alguma depressão, ou sei lá, muita gente critica. Ah, é frescura, é coisa de mimimi, tem que fazer alguma coisa da vida. Mas não, mano. Pode acontecer com qualquer pessoa, mano. Qualquer pessoa. Então, é isso, mano. Tipo, é um bagulho foda de falar. Eu me sinto meio mal falando, mas... Cara, a única saída é você falar com alguém. Você se abrir pra uma pessoa que você vai sentir muito melhor. Tenho certeza. Eu sei que a depressão é um negócio meio foda, você se sente sozinho. Você não se sente apto aí a falar com ninguém, né? Não se abrir com ninguém, nem que seja a pessoa mais próxima que você conheça. Mas... É a saída, cara. É a saída, é a cura. E tenho certeza que é o melhor caminho, o caminho certo. Porque não falar pra ninguém não vai ajudar nada. Só vai piorar as coisas, mano. E... E eu tô falando isso porque é um bagulho muito sério, mano. Muito sério. Depois que aconteceu o sábado... Depois que aconteceu o sábado aí comigo, Que eu comecei a ler as coisas... Eu fiquei muito abalado, assim... Com... Com as mensagens e tal, né, mano? Então, mano. Eu sou do Espírito de você aí. Se você sofre com isso... Se curar, se ajudar, mano. Porque não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu sei que foi um assunto um pouco aí... Meio... Meio pesado e tal, mano. Mas eu espero que todos aí fiquem felizes. Todos com de boa, mano. Se você tá passando por um momento difícil, como eu falei... Cara... Tudo vai melhorar. Tudo tem seu tempo. Não importa se você tá se passando pra ficar na pior época da sua vida, mano. Tenho certeza... Que quando você menos espera, hein, mano. Vai ficar tudo de boa. O torino vai ficar de boaça, mano. E vai voltar melhor do que já tava. Então é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo, mano. E, mano... Como eu falei... Boa semana pra todo mundo. Só pensamento positivo. Eu que devia estar assim agora, mano. Eu tenho prova hoje, mano. Até isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Paz aí pra geral. Aquele abraço, mano. Fiquem com Deus. E é isso, galera. Obrigado muito por ter assistido o vídeo até aqui. Falows! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.